O Itamar Zanetti é diretor da Bras Diesel, a primeira concessionária Scania do Brasil que acaba de completar 60 anos e a maior concessionária Scania do mundo. O Itamar está aqui hoje, claro, visitando a Fenatran, o stand da Scania, e também para participar desse sorteio do consórcio Scania que está completando 35 anos. E, claro, muitos clientes da Bras Diesel estão concorrendo aqui a esses dois caminhões que serão sorteados hoje à noite. Itamar, eu começo perguntando, qual é a expectativa da Bras Diesel, que historicamente, além de ser a primeira concessionária, também vende muita cota de consórcio, qual é a tua expectativa para esse evento de hoje à noite? Bom, nós temos nesse grupo que vai sortear hoje, em torno de 60 participantes da Bras Diesel. 20% praticamente do grupo são clientes nossos. E eles acham que vão ganhar os dois caminhões. Então, nós também achamos que temos o pé quente e na última promoção de nove caminhões sorteados, a Bras Diesel levou quatro, quase 50%. Então, a gente espera que tenhamos sorte hoje à noite e que a gente saia daqui da Fenatran, com mais clientes do consórcio, cada vez mais confiando nessa maneira fabulosa de vender caminhão que é o consórcio. Por falar em pé quente, essa é a Fenatran da retomada? Qual é a percepção que você está do mercado e dos negócios? Qual é a pulsação do mercado nesse momento que você está sentindo, Itamar? Bom, Dilene, a gente tem percebido a partir de agosto, setembro, uma melhoria na venda de caminhões, uma procura maior por produtos novos. O mercado está voltando a se aquecer de novo. Aqui mesmo, na Fenatran, a gente está fechando negócios, está com muita procura por produtos. A Espanha também já está com a programação lá para fevereiro do ano que vem, porque o mercado do Brasil como um todo tem mostrado sinais de recuperação. E a gente espera que seja um novo início aí na economia, que a gente volte a vender como o mercado, digamos, precisa atuar nessa economia cada vez mais forte. Esse é o nosso desejo também. Então acompanhe com a gente aqui, gente, pelas redes sociais, o resultado do sorteio de hoje à noite e as notícias da Bradizio, da Scania e do consórcio Scania. É a revista carga pesada no estande da Scania, na Fenatran 2017.